Tem novidades, Centro Cultural Brasil-Estados Unidos retornando ao Upshop e vem pra cativar você, vem pra te surpreender. E quais são as novidades? 45 anos, é isso? De sucesso. Como é bom falar de coisas boas, de sucesso, né? São 45 anos de sucesso e a única escola oficialmente reconhecida pelo governo americano aqui no estado de Santa Catarina. E isso faz toda a diferença. Faz, com certeza. E podemos dizer que o nosso aniversário nós vamos dar o presente para os nossos alunos. Vamos manter o mesmo precinho. Que é bem pequenininho. Pequenininho. Seis vezes de 179. Só seis vezes de? 179. Então, venha. Isso é benção. Isso. Qual é o telefone? Telefone é 3422-3465. Aqui no centro, mas tem também no Iririú. 3437-0500. Parabéns pelo sucesso. E você tem que ligar agora. E você tem que ligar agora. Tr оно. Obrigado.